Você vai precisar ser muito forte diante dessa situação, eu vou repetir para ficar claro que é contigo que Deus palestra, você vai precisar ser muito forte agora no mês de setembro viu, quando tudo isso acontecer, escuta o que Deus tem para te falar, aquele que despreza a benção, a benção se aparta dele, a Bíblia diz, não despreze essa profecia, fica aqui comigo que eu tenho uma revelação de Deus para o teu coração, esse vídeo não é por um acaso na Tófaiú, já com muita fé no coração, hoje é dia 3 de setembro, domingo e Deus está te avisando com antecedência, antes de qualquer coisa coloca teu nome nos comentários que eu quero te adotar, eu quero ser o teu parceiro em oração, vou te fortalecer, coloca teu nome aqui que eu quero orar por você e na reciprocidade me ajude dando um coração para fortalecer o engajamento mesmo para impulsionar, não se esqueça de no maizinho me seguir para ouvir revelações de Deus todos os dias, tem uma pessoa que entrou nessa revelação e Deus está dizendo você precisa ser forte tá, você vai precisar ser muito forte, na verdade você já tem sido forte, me revela Deus que o teu mês de agosto foi o mês que exigiu de você uma resiliência, uma força muito grande, só que escuta, porque setembro não vai ser diferente, Deus está me dizendo que ele tem um tempo de dupla honra muito grande para tua vida tá, tem um tempo de bonância, um tempo de fartura, de muita prosperidade de Deus chegando, só que antes disso, você vai passar por um turbilhão muito grande, uma situação que vai balançar tua vida emocional totalmente, Deus está dizendo, é necessário, é necessário que você se mantenha firme, capítulo 1, verso 3, verso 9, verso 12 de Josué, é o que o Senhor diz para você agora, seja forte e corajosa, não desanime, não pare e não se assuste, pois eu sou o Senhor que estou contigo, eu vejo chegando até você uma situação sim que vai abalar o teu emocional e talvez você fale mais ainda, escuta, Deus não me permite, Deus não entrega um fardo maior do que aquele que você pode carregar, e quando ele estiver muito pesado, coloca o teu fardo sobre os pés de Jesus, que o jugo dele é leve, só que o Senhor está dizendo para você aqui o seguinte, suporta, seja forte, porque após essa situação acontecer, após essa desavença, essa situação acontecer, Deus vai começar a mudar tua história, esse vento, esse rebuliço vem para mudar muita coisa, para colocar muita coisa no lugar, então Deus requer de você apenas resiliência e força, porque após essa situação, a tua vida vai começar a alavancar, tua vida vai começar a mudar, tua vida vai começar a andar e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser muito glorificado, vai ser lindo o que Deus vai fazer, só que para que isso aconteça, para tanto é necessário que você esteja com muita resistência emocional e tenha força espiritual, porque o Senhor te ajudará a passar por essa situação, para logo após, você entrar em um tempo de muita honra, mas de muita honra e progresso de Deus para a tua vida, toma posse em nome de Jesus Cristo.